E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu a venda de todos os lotes do medicamento Buprovil, suspensão oral. De acordo com a agência, o fabricante identificou que alguns lotes tiveram problemas no princípio ativo, não conduzido aos resultados esperados. A suspensão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira.